Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 8 de abril. Eu sou Daniela Popov e nós chegamos com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff vai hoje ao Rio de Janeiro. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Daniela Almeida tem os detalhes da agenda da presidenta. Oi, Daniela, bom dia. Bom dia, Daniela e bom dia a todos. Hoje à tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar unidades do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Desde que foi criada, essa política pública tem mudado a realidade de famílias de baixa renda. É o caso da Rosemary de Lima, que é dona de um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. O caminho de Rosemary até a primeira casa própria foi longo. Você quer uma casa, você luta, você pensa só nisso. Foi quando, depois de se inscrever no Minha Casa Minha Vida do governo federal, ela teve a notícia. Aí eu cheguei, né? Eu cheguei na casa da minha filha, aí ele ligou para a irmição de loira. Lora, a sua carta da sua casa chegou. Eu falei assim, não acredito. Vem que pegar, vem que pegar. Ela estava aberta, mas eu nem briguei nela. Rosemary vai agora morar com o filho e os netos em um apartamento de 44 metros quadrados, que fica no bairro de Santa Cruz. São dois quartos, sala, cozinha, banheiro e redes de gás e energia elétrica já instaladas. Os apartamentos custam em torno de 59 mil reais, valor que os moradores vão pagar por meio de mensalidades que variam entre 25 e 80 reais, dependendo da renda das famílias. Os residenciais seguem os parâmetros de acessibilidade do programa Minha Casa Minha Vida, com a reserva de apartamentos adaptados para idosos e pessoas com deficiência. São 16 em cada condomínio e eles ficam na parte terra dos prédios para facilitar o acesso. Cada condomínio tem também parquinhos para as crianças e campinhos de futebol com iluminação. O filho dela, Alain, faz planos para aproveitar as áreas de lazer. Trazer os amigos aí, né, para escutar uma musiquinha, um som ambiente. Os residenciais ficam próximos a linhas de ônibus, escolas e hospitais e somam um total de 500 unidades habitacionais. Rosemary agora planeja o futuro, principalmente o que vai fazer com o dinheiro que economizará do aluguel. Eu vou botar na caixa com o mano para poder ir juntando um pouquinho. E logo mais, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar o Estádio Aquático Olímpico e vai entregar ambulâncias à população do Rio de Janeiro. Daniele. Obrigada, Daniela, pelas suas informações ao vivo. E com quatro meses de antecedência, o Brasil entregou para a Comunidade Olímpica o Plano de Segurança para os Jogos Rio 2016. 54 pontos estratégicos no Rio de Janeiro e no Brasil terão a integração dos serviços públicos e militares durante as Olimpíadas. O secretário extraordinário de Segurança do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues, falou da experiência dos grandes eventos já realizados no Brasil e pelo mundo para concluir o plano. Eu diria que é um documento que adota as melhores práticas globais, mas aplicado e definido para as necessidades de segurança da operação aqui no Brasil. Cada plano desse trata de uma instalação, seja ela de competição, de treinamento ou de hospedagem, por exemplo. Então eu tenho o Centro Aquático Maria Lenk. Eu tenho um plano específico para o Centro Aquático que vai obedecer o calendário de competições, o calendário de treinamentos, horário de abertura, de encerramento, de fornecedores que têm que acessar a instalação, qual agência tem que operar em determinado momento, quantos profissionais estarão alocados para essa instalação, onde eles devem se posicionar, como se dá o cheque de entrada, a saída, enfim. Tudo aquilo, toda a vida dessa instalação está documentada nesse plano. E isso é feito para cada instalação que nós vamos operar. Ou seja, nós temos a partir daí o detalhamento da operação, há mais de quatro meses dos jogos, nós temos já o detalhamento de cada uma das instalações onde nós vamos prover a segurança. O Brasil adota um modelo muito singular nesse aspecto, onde pela primeira vez nós teremos a segurança pública operando também a segurança interna, das instalações. Então, é um conceito novo, é um conceito de integração absoluta da área interna com a área externa, de trabalho de varredura, de contramedidas, da União, do Estado, do município. A produção de grãos da safra 2015 e 2016 deve chegar a 209 milhões de toneladas, um aumento de mais de 1 milhão de toneladas em relação à safra anterior. O levantamento divulgado ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, mostra que a soja é o destaque da produção e deve chegar a 99 milhões de toneladas. Segundo a Conab, houve redução de 0,6% em relação ao último levantamento, que previu uma safra de mais de 210 milhões de toneladas de grãos. Mesmo assim, a safra vai ser recorde. Já o IBGE prevê uma safra de grãos 0,2% maior que a do ano passado, chegando a 210 milhões de toneladas. A estimativa da área a ser colhida deve ultrapassar 58 milhões de hectares. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, conversou ontem à tarde com jornalistas no Palácio do Planalto. O ministro rebateu alegações divulgadas pela imprensa sobre doações feitas pela empreiteira Andrade Gutierrez para a campanha da presidenta Dilma em 2014. Edinho Silva garantiu que todas as doações feitas para a campanha da presidenta Dilma em 2014 foram recebidas de forma lícita e transparente. Ele também criticou a divulgação do suposto conteúdo de uma delação premiada. Nos estranha muito que uma delação seletiva seja vazada num momento como esse, onde a Câmara dos Deputados está à véspera de uma decisão importante. Se de fato o conteúdo divulgado pela imprensa existe, ele não tem lastro na verdade. Jamais eu participei de qualquer diálogo com o presidente da referida empresa, onde tivesse sido mencionado a palavra propina, onde tivesse sido mencionado relações com contratos ou obras do governo federal. O meu diálogo com o presidente da mencionada empresa foi idêntico ao diálogo que eu tive com dezenas de empresários brasileiros no processo de arrecadação. Que as doações para a campanha da presidenta Dilma, as doações foram inferiores, inclusive, às doações do candidato adversário do segundo turno. Portanto, os recursos foram doados da mesma empresa, do mesmo caixa, ambas as doações declaradas ao TSE e o que nos causa indignação é que colocam sob suspeita as doações da campanha da presidenta Dilma. É importante relembrar que as doações da campanha da presidenta Dilma foram auditadas e as contas da presidenta Dilma foram contas aprovadas de forma unânime pelos ministros do TSE. E em São Paulo, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, reafirmou que a presidenta Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade. Para mim está claro que não há crime de responsabilidade que justifique o impeachment da presidenta da República. O ponto do governo é que todas as operações estão de acordo com a legislação em vigor, com a interpretação da autoridade de cotas em vigor no momento da sua adoção. A partir do momento em que a interpretação do TSE mudou, o governo imediatamente adotou essa nova interpretação nas suas operações. Então não se pode aplicar uma nova interpretação para trás. Não é correto aplicar uma nova interpretação para trás. É perfeitamente normal aperfeiçoar a execução da política fiscal. Isso acontece todo dia. Acontece em todos os países. Mas é também adequado que esses aperfeiçoamentos ocorram sempre para frente. Que a partir de uma determinada data sejam aplicadas essas novas regras. É isso que o governo tem feito. É isso que eu acho que fica claro na defesa apresentada pelo ministro Carvalho. Inflação oficial perde força e tem menor taxa para o mês de março, desde 2012. Segundo o IBGE, a taxa passou de 0,9% em fevereiro para 0,43% em março. A maioria dos preços analisados pelo Instituto mostraram taxas menores de fevereiro para março. A desaceleração do IPCA só não foi ainda maior porque os alimentos e bebidas que têm peso maior no orçamento das famílias subiu mais. Por outro lado, o preço do tomate, que durante meses foi considerado o vilão da inflação, ficou 7,43% mais barato. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Twitter.com.br Facebook.com.br Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.